Atenção, hein? Acabamos de receber o novo decreto que endurece as medidas de combate ao novo coronavírus. Em instantes, a informação completinha aqui no Balanço Geral, em primeiríssima mão pra você, que já está acostumado com a nossa pegada aqui do BG, tá bom? Daqui a pouquinho, nós estamos apurando, recebemos essa documentação e a confirmação por parte aí do endurecimento, das medidas protetivas e, sobretudo, de enfrentamento ao Covid-19 aqui no Estado. Tá? Daqui a pouquinho, todos os detalhes pra você. É, o daqui a pouco é agora. Vamos voltar a falar ao vivo com o Bruno Protássio exatamente sobre essa informação em primeiríssima mão. De fato, meu querido Prota, o governo confirmou mesmo as medidas de endurecimento, sobretudo para combater a Covid-19 no Estado? Confirmou sim, Tiago. E estava dentro daquilo que nós havíamos comentado no começo do BG, trazendo já a informação oficial de que o novo decreto foi publicado nesta quinta-feira, meia-noite. Nós já recebemos o documento oficial através da assessoria de comunicação e nele consta que bares e restaurantes vão funcionar nos próximos dias, das seis da manhã até a meia-noite, com esse horário limite, como a gente também já havia adiantado. A diferença é que há proibição para também a execução de música ao vivo nestes ambientes, nos próximos quinze dias, de acordo com o decreto. Que também apresenta, neste momento, que os serviços de organizações de eventos, reuniões, celebrações e comemorações vão poder funcionar até as três horas da manhã e desde que estejam autorizados, consequentemente, neste período, seguindo todas as diretrizes e todas as normas. Outra situação deste novo decreto é a autorização também do retorno das aulas na rede privada e também na rede pública, de maneira gradual, seguindo também todos os protocolos estabelecidos para a área de educação a partir do mês de janeiro. Então, são esses três pontos como novidades em relação à mudança exercida e as restrições também para o enfrentamento a este novo momento da pandemia aqui no Estado, onde há o aumento do número de casos e também do número de mortes registradas nas últimas semanas. O governo já havia adiantado que iria estudar essas possibilidades e esta medida foi publicada neste decreto que a gente acabou de receber, que foi publicado nesta quinta-feira, à meia-noite, e só reforçando o horário de funcionamento, então, dos bares e restaurantes, das seis da manhã até à meia-noite, eles podem funcionar, e também com a restrição das músicas, de música ao vivo, pelos próximos 15 dias, segundo o novo decreto do governo. Como novidade, foram estas as medidas que a gente também já havia adiantado dentro do Balanço Geral Alagoas, agora só que com a confirmação oficial por parte do governo. Tiago. Tchau.